Olá pessoal, em mais uma edição do nosso quadro Masa Soluções com Qualidade em Repintura Automotiva, dessa vez falarei do acelerador de secagem. É um produto que foi desenvolvido para acelerar o processo de secagem em sistemas bicomponentes, como primers, vernizes ou esmalte poliuretano. A recomendação é adicionar 2% em volume do acelerador de secagem sobre o produto principal e a adição em excesso pode causar amarelamento, mapeamento e uma diminuição considerável na vida útil do produto. O acelerador de secagem é o seu aliado em dias frios e com umidade elevada. Em caso de dúvidas ou para maiores informações, entre em contato conosco através dos nossos canais, site ou Facebook.